Música Boa noite gente, paz do Senhor Faz tempo que eu não ministro em casa, eu estava com saudade de falar aqui E hoje foi uma coisa interessante porque Nós saímos para almoçar com os pastores que estavam indo embora Para quem não sabe, nós tivemos esse final de semana um marco totalmente profético na história dessa cidade O Famintos por Deus que foi realizado esses dias não foi um evento O Famintos por Deus foi um marco profético Eu não sei se todo mundo que estava lá entendeu o que estava acontecendo Agora eu, a gente que tem batalhado por isso há anos, a gente sabe o que aconteceu Quando cinco igrejas fazem algo pela cidade sem que nenhum dos seus líderes Apareça por nenhuma só vez Seus nomes não sejam mencionados Mas a igreja de Cristo unida, sem nome, sem placa de nome nacional Declara que essa cidade tem fome pela presença de Deus Algo se passou no Espírito Amém? Algo se passou no Espírito Eu fico só triste que algumas pessoas, alguns irmãos, alguns filhos dessa casa Não perderam a oportunidade de estar participando de algo histórico Muitos de vocês que estão aqui hoje eu não vi ao longo desses dias Sabe, a gente precisa entender o que é a igreja como uma ferramenta orgânica Como um organismo vivo A igreja não é uma instituição meus irmãos Eu já ministrei aqui, eu acho que foi a última palavra que eu preguei aqui Sobre o significado de eclésia A igreja é um organismo vivo Onde nós fazemos parte um do outro Tendo Cristo como cabeça, escolhidos por Ele a dedo Sabe, se você não entende o que é isso Você acha que a igreja de Cristo é você frequentar um culto num domingo E você não entende a importância que você tem individualmente Dentro do que está acontecendo Nós precisamos entender e amadurecer para isso Quando você falta Você faz falta Fala para quem está do teu lado isso Quando você falta, você faz falta Nós somos um time, nós somos uma equipe Nós somos um corpo Nós estamos construindo algo juntos Sabe, não existe mais espaço para preguiça Não existe mais espaço para a sua vontade pessoal Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Perderam a sua vontade pessoal A gente não tem mais direito a nada Tem uma canção antiga que fala Que o meu direito é não ter direito algum Sabe qual é o teu direito? Não ter direito algum Você não tem direito de escolher ficar em casa Você não tem direito de falar assim Estou com dor de cabeça Porque o corpo de Cristo Precisa de você Nós precisamos uns dos outros Você sabe o que tem feito com que eu permaneça de pé Todos os dias no meio das dificuldades? É muitas vezes chegar num domingo Massacrado pela preocupação, pela ansiedade Pelas coisas desse mundo E falar assim Eu tenho que servir aos meus irmãos Senhor, eu quero abrir mão do egoísmo pessoal da minha vida E entender do Senhor que o Senhor tem para a igreja Não para mim E quando a gente pega e torce e espreme E tira o restinho do azeite que sobra Para entregar a outros Deus multiplica aquilo que ficou em você Agora tem pessoas Que estão secas Porque no momento de dificuldade Param tudo na sua vida Querendo só receber Meu irmão O evangelho do reino é o evangelho que você recebe Quando você dá Se você deixa de dar Você vai deixar de receber E se você deixar de receber Num momento de crise Como nós enfrentamos Você não vai resistir Não vai suportar Volte a dar Volte a se entregar Volte a servir Volte a se colocar disponível Para o corpo de Cristo Da qual você faz parte Amém Eu tenho que começar a palavra nessa noite E na verdade Hoje nós Eu estava falando Nós estávamos nesse almoço E eram Duas e meia Três horas da tarde O apóstolo falou Você prega hoje E eu falei Não, não tem como Ver alguém aí Porque Que horas que eu vou E daí no meio disso O Judá olhou para a minha cara E começou a profetizar Por vinte minutos Sobre a minha vida Dentro de um restaurante Restaurante lotado De um montão de gente Que eu conheço Eu abaixei meu boné Pus a mão assim E fiquei por vinte minutos Chorando Desabando Pensa Num cara Contar Segredos do teu coração Que só você e Deus sabem Nem minha esposa sabia Daquilo que ele estava falando ali Porque era realmente Deus falando comigo Eu tenho estado com você Nesse momento Você não aguenta meu irmão Você desabe Eu desabei no restaurante Comecei a chorar E quando eu terminei De desabar Eu falei Para o apóstolo Pode deixar que eu prego Ele falou Você vai pregar o que? Eu falei Não sei Eu falei Não vou nem preparar a palavra Mas tem momentos Que a gente está Tão espremido Ele falou muito Sobre isso No final de semana Como a azeitona Na prensa Para produzir o azeite Você já está tão na prensa Que a única coisa Que vai sair é azeite Não tem mais nada de você Então eu tenho uma convicção Nessa noite Se eu abrir minha boca O que vai sair é dele Não é meu mais Mas Eu resolvi me lançar Falei Tá bom senhor O que o senhor quiser que eu fale Se eu for para ficar contando piada Essa noite Se a gente for para brincar Contar do faminto Fala um pouco da Daí eu cheguei Dei em casa Eu estava muito cansado O senhor me falou uma palavra Isaías 61 Então Para alguns irmãos Nessa noite Especificamente O profeta Paulo Ricardo Que gosta De título Nas mensagens Essa mensagem Se vocês quiserem colocar O título E Paulo Ricardo Se você quiser anotar Cadê Para você meu irmãozinho Isaías 61 É o título Não está convencional Não é nome de filme Viu Mas é Isaías 61 É isso Foi só isso Que Deus me falou E quando eu li Isaías 61 Eu não conseguia sair Do primeiro versículo Isaías 61 É algo tão poderoso É algo tão violento É algo tão forte Que o Azaf está indo embora amanhã Meu coração já fica apertado De saudade dele E ele falou assim Kiko O que você Ele me pergunta muito Como se posiciona Se coloca muito Como um filho mesmo E falou assim O que eu estudo Da Bíblia nesse tempo Enquanto eu estiver fora Eu não sei Se eu vou ficar dois meses Três meses Quanto tempo Eu vou ficar sem ver ele Mas eu falei assim Se você quiser estudar Isaías 61 Você tem coisa Para estudar Por ano Isaías 61 Cada palavra De Isaías 61 Dá uma mensagem A começar Pelo versículo 1 Que o Espírito do Senhor Está sobre mim Meu irmão Essa palavra Foi lida por Jesus No início do seu ministério Quando entrou no templo O Espírito do Senhor Está sobre mim Sabe por quê? Porque não tem ministério Não tem vida Não existe propósito Sem que o Espírito do Senhor Esteja sobre a tua vida Não tem vida Sem o Espírito de Deus Não existe vida Sem o Espírito de Deus A semana passada Quando eu chegava Da África Eu ia ministrar Na conferência No Fire Do Leandro E quando eu acordei De manhã No dia que eu ia ministrar Deus me deu uma visão Todas as vezes Que eu viajo Deus abre muito O entendimento profético Creio que como uma ferramenta Uma capacitação Para aquilo que a gente Precisa usar Nessas viagens E eu voltei com o meu Fluindo muito No profético E eu cheguei No dia seguinte Acordei e tive uma visão Eu não sou de ter visão Normalmente quando eu tenho visão É quando eu como muito Para dormir Mas naquele dia Acordei e tive uma visão De um bunker Eu não sei se você sabe O que é bunker Bunker é um É um quarto Fizeram até um filme Que tem o nome de Quarto do Pânico Eu não gosto do nome Quarto do Pânico Porque Quarto do Pânico É um nome que se popularizou Por causa do filme Mas o bunker Na verdade não é um quarto De pânico É um quarto de segurança Que os magnatas usam Quando constroem Grandes mansões E eles constroem um quarto Que é um quarto Completamente blindado Inacessível Num momento de terrorismo De algum desastre De alguma catástrofe Ou até de um assalto De um sequestro Corre todo mundo da casa Para aquele quarto E o quarto é inacessível É totalmente lacrado Impossível de se entrar E quando eu acordei De manhã Tive uma visão De um bunker Eu não estava pensando Em bunker Eu não tinha comido Feijoada para dormir Eu estava de boa E eu vi o bunker Eu falei Senhor o que é isso? O senhor me falou assim Nesses últimos meses Nesse último ano É assim É assim que eu vejo O teu lugar secreto comigo Deus falou Mas como assim senhor? Ele falou assim Durante toda a nossa caminhada Junta Kiko O teu lugar secreto Foi um lugar de busca Você vinha até a minha presença Para me ouvir A gente passava tempo Você foi crescendo Você foi aprendendo A me conhecer Mas hoje o teu lugar secreto Não é mais um lugar de busca Hoje o teu lugar secreto Se tornou um lugar De sobrevivência Hoje não tem mais vida Para você Fora desse lugar Você não suportaria Viver fora desse lugar Então hoje O meu lugar secreto Não fui eu que dei esse nome Não fui eu que escolhi Deus me falou O teu lugar secreto Se transformou num bunker Agora o senhor me falou Isso é algo pessoal Mas é algo que você tem Que compartilhar Com essa geração Porque o lugar secreto É muito mais Do que um lugar físico É muito mais Do que o banheiro Da tua casa O teu escritório O teu quarto O lugar que você entra Para orar Não O lugar secreto É muito mais Do que um lugar físico É um lugar espiritual De dependência Da presença de Deus O lugar secreto É o lugar onde você entra E permanece ligado Na videira Porque hoje Enquanto aquela samaritana Perguntava ao senhor Mas aonde eu adoro Uns dizem que é lá Outros dizem que é aqui O senhor falou assim Os verdadeiros adoradores Adoram o pai em espírito E em verdade E quando Jesus falou aquilo O Espírito Santo Ainda não havia sido derramado Hoje o Espírito de Deus A presença do próprio Deus O Cristo ressuscitado Habita dentro de mim E de você Então não faz muito sentido A gente querer Religiosamente Descrever o nosso secreto Como um lugar físico Não O nosso lugar secreto É o nosso lugar De estar ligado Na videira Nós precisamos estar Permanentemente Conectados a ele É um lugar De total dependência É um lugar Onde você reconhece Que não tem mais vida Sem a presença de Deus É um lugar Onde você descobre Espiritualmente Que é impossível Você viver Se alimentando Dos cultos de domingo É um lugar Onde a tua fome Já não é uma fome Por um bom alimento Nós hoje vivemos Dias de uma geração Que está comendo tanto Que fica fazendo frescura Ah, esse tipo de comida Eu não gosto Porque tem muito alimento Mas é uma fome De desespero Por sobrevivência Quando a gente Retorna a esse lugar Onde a palavra de Deus É a sobrevivência Da nossa vida As nossas decisões São fundamentadas nisso O nosso propósito Está ligado a isso Quando nós entramos Nesse lugar Nós descobrimos O melhor lugar Que Deus quer Que nós estejamos É como se fosse Um retorno ao Gênesis Porque eu não sei Se você sabe Mas o Éden O significado do Éden É o ambiente Onde Deus criou O homem para viver Assim como Deus criou Os peixes para a água Assim como Deus criou As aves para o céu Assim como Deus criou As plantas para a terra O habitat natural do homem É a presença de Deus Se você tira o peixe da água Ele morre Se você tira uma planta da terra Ela não consegue sobreviver Se você tira um homem Do habitat natural dele Que é a presença de Deus Não existe vida E é por isso que hoje A religião se tornou uma confusão Porque tem muita gente Frequentando igrejas Mas não tem intimidade Não tem tempo na presença Não está conectado A videira Ou seja Está morto espiritualmente Já está fora do habitat Faz tempo E Deus está nos chamando Para retornar A esse ambiente De dependência Onde você fora dele Não tem vida E é esse lugar Que tem me sustentado E sabe É muito difícil Quando você está sendo sustentado Por Deus Experimentando esse lugar E você Muitas vezes tem que Fluir no dom pastoral Para aconselhar uma pessoa Que está totalmente Conduzindo a sua vida Na carne A gente fica meio Sem paciência A gente fica meio Inquieto Fala Meu irmão Isso é a tua crise Esse é o teu problema O teu problema Deveria ser o desespero Para manter a sua vida Conectada à videira Esse tem que ser O desespero De todos aqueles Que morreram Para esse mundo Isaías 60 E 1 Versículo 1 Diz O Espírito do Senhor Está sobre mim E por que Que o Espírito do Senhor Está sobre mim Para eu ficar pulando Para eu ficar cantando Para eu ficar sapateando Para eu ficar orando em línguas Para isso tudo também Vocês iam pensar Que eu ia falar mal disso Não Isso tudo faz parte Mas na verdade O Espírito do Senhor Veio sobre mim Para que eu anuncie As boas novas Para que eu pregue Aos mansos Para que Eu possa ser enviado A restaurar Os contritos De coração A proclamar Liberdade Aos cativos E abertura De prisão Aos presos Tem gente Que chega em mim E fala assim Apóstolo Qual que é o propósito Para a minha vida Como se estivesse Estivesse indo Numa cartomante Como se estivesse Indo Num centro Me mostra aí O que você está vendo Na sua bola de cristal Que é o propósito Da minha vida Eu falei assim Olha o seu propósito Já estava descrito Oitocentos anos Antes Da vinda De Jesus É mesmo Qual que é O Espírito do Senhor Foi colocado Sobre a tua vida Ele te ungiu Para que você Pregue as boas novas Aos mansos Restaure os contritos De coração Proclame liberdade Aos cativos E abertura de prisão Aos presos Você faz isso Então você está caminhando Em direção A teu propósito Sabe As pessoas Começam a querer achar Se elas são apóstolos Profetas Mestres Como se isso Fizesse diferença Meu irmão Se você não está fazendo O chamado Daquilo que é o Espírito Santo Na tua vida Para que você quer Um ofício ministerial O ofício ministerial Ele só vem Selar Aquilo que já está Sobre você Ele só vem Da velocidade Aquilo que você Já está fazendo Não pensa que é um passe De mágica Que tira você Duma vida De mornidão Duma vida De acomodação E da noite Para o dia Te ativa E te torna Um super homem Da fé Não O reconhecimento Do ofício Vem ao longo Da caminhada Em direção Ao propósito E essa caminhada Em direção Ao propósito Isaías 61 1 Faz parte Da minha vida E da tua vida Todos nós Fomos chamados Fomos ungidos A pregar as boas novas Aos mansos Eu não sei Se eu vou terminar Isaías 61 1 Hoje Eu vou até onde der Porque senão Eu começo a ficar Preocupado aqui De passar por todos Os versículos Para a gente terminar Mas não vai dar tempo Porque Por que que a gente Foi anunciado A anunciar o evangelho Aos mansos Só aqui Dá para me deter Mais uma meia hora Mansos São aqueles Que permitem Ser ensinados São aqueles Que são amansados É a mesma palavra Usada por um animal Chucro Tem pessoa Que não permite Ser ensinada Tem pessoa Que começa A caminhar Com você Porque viu Meia dúzia De vídeo No Youtube Porque achou Meia dúzia De palavra Bonita No Google E daí Começa a publicar Essa é a geração Das frases feitas Das frases feitas Sem autoria Todo mundo Solta uma frase No Twitter E se torna Mestre na palavra É a geração Do self E do secreto É tanta frieza Espiritual Que quando tem Meia hora De presença De Deus Tira uma self No secreto O último dia Que eu ministrei Eu falei isso Se fosse no Antigo Testamento Você estava fulminado Tirando foto No secreto Mas agora Sabe Tem algumas fotos Que não fazem O menor sentido A gente tem que mostrar Para quem O que Então essa geração Que começou A apreciar A frase bonita É a mesma geração Que teve acesso As comidas rápidas De micro-ondas Esses dias Um cara Me perguntou Assim Aposto Você gosta De cozinhar Eu falei não Você sabe cozinhar Eu falei já soube Quando? Na época de faculdade Na época de faculdade Eu tinha que fazer Meu arroz Feijão Fritar um ovo Fritar um bife Porque eu morava Em Campinas Sozinho Numa república E naquele período Que estava começando A se utilizar Micro-ondas Então tinha Micro-ondas Mas ainda não tinha As comidas prontas Quando eu estava Nos últimos anos De faculdade Começaram a fazer Comida A comida já vem Tudo pronto Você taca No micro-ondas Cara Dali pra frente Esquece De ficar fritando Bifo Porque eu tinha Que lavar a louça Tudo depois É a mesma coisa De hoje Você acha que o cara Vai ler uma bíblia Que ele começa No princípio Criou Deus Os céus e a terra Está em Gênesis Capítulo 1 Ele fala Meu Deus Tem tudo isso aqui ainda Não estou entendendo nada Daí ele vai pra internet Acho umas frases bonitas Muito mais fácil Mais rápido Essa eu entendi Está bonitinha Legalzinha Cai que nem uma luva No que eu estou vivendo hoje Que nem caixinha das promessas O cara tira uma Nossa que maravilha Deus me ama Eu sou demais Porque a caixinha das promessas Só tem promessa Não tem juízo Devia ser caixinha das promessas E do juízo Daí a gente pode ainda E essa geração Está se acostumando Com essas frases prontas E quando você pega Sua frase pronta Você não tem A gente vai perdendo A capacidade de ser ensinado Por isso que o evangelho As boas novas São aos mansos São aos mansos E são aos contritos De coração Sabe o que essa palavra Contrito significa? Significa esmagado Despedaçado Sabe para quem Que você tem que Anunciar as boas novas? Para quem está Vivendo momentos Na sua vida Que o seu coração Está esmagado Despedaçado Porque daí você fala assim Ei Eu tenho uma boa notícia Para a tua vida Jesus morreu por você Ele transformou a tua história A sua vida pode ser diferente O teu passado Ele já não se lembra mais Aquilo que é fracasso Para o mundo Ele não se importa Ele pode transformar A tua história E a pessoa se abre Se escancar E fala assim Caramba Tem solução Porque está com o coração Destruído Esmagado Agora pega uma pessoa Que está sarada Pega uma pessoa Cheia de si Pega uma pessoa Que acha Que entende Tudo da vida Presa no seu Racionalismo No seu intelectualismo No seu achismo Vai anunciar A boa nova A palavra de Deus Em Isaías 61 Fala que ele nos chamou Para anunciar as boas novas Aos mansos Coração é ensinável E aos contritos de coração Os caras que estão rasgados Cara não perde tempo Na tua vida Falando para quem não quer ouvir Se Jesus não perdeu Por que você vai querer? Por isso que a gente não tem Que ficar discutindo Religião com ninguém Ai fulano de tal Não entende Não precisa entender Cara Se o Espírito de Deus Está sobre você E ele te ungiu A hora que você abrir A tua boca A palavra de Deus Que penetra A divisão da alma Do Espírito Ela vai Produzir efeito E o convencimento É dele Não é nosso Proclamar liberdade Aos cativos Meus irmãos É desesperador Ver a realidade Que as pessoas Estão passando Hoje em dia Uma geração De órfãos Uma geração De pessoas Massacradas Pelo divórcio Sem referencial De pai E de família Nunca se ouve Tantas pessoas Vivendo nos dias Atuais Que foram abusadas Sexualmente Na sua infância Uma geração Machucada Pela vida Pela pressão Do sucesso As pessoas Estão necessitadas De uma palavra Que as liberte Desse mundinho E nós temos Essa palavra Só que nós Não anunciamos Essa palavra Porque nós Nos fechamos Como igreja Nas nossas Necessidades E a gente Vem tão Religiosamente Ao culto Buscando receber A bênção De Deus Que a gente Só fala Que o culto É bom Quando a palavra Entra Para preencher Uma necessidade Nossa Da nossa vida Senão as pessoas São capazes De sair E falar assim Deus não falou Comigo Essa noite Abertura De prisão Aos presos Nós temos Como igreja A chave Da libertação É muito fácil Falar de reino De Deus E deixar A pessoa Endemoniada Nós fomos Chamados Como igreja Para libertar Os cativos Para colocar Em liberdade Quem está preso Isso é Nossa responsabilidade Minha e tua Não é Responsabilidade De pastor De ministro É minha e tua Tem homens Tem mulheres Que estão vendo Problemas acontecendo De familiares Presos Na sua mente Sabe Quando eu estava Sentado no culto De hoje Na hora da adoração Deus me mostrava Pessoas Que estão aprisionadas Na sua alma A alma Quando nós Somos salvos Quando o Espírito Santo De Deus Entra E aviva E traz vida Ao nosso Espírito A alma Ela vai passando Por um processo De salvação Gradativo A alma Vai passando Por um processo De santificação Que é paralelo A mortificação Dela mesma Então quanto mais Você mata a alma Mais o Espírito Vai tornando vida E ela vai se colocando No lugar dela Só que quando a gente Não tem vida No Espírito A alma grita Muito A alma Fala muito alto E é na alma Que o Diabo Consegue nos prender Em verdadeiros Quartos Quartos fechados E escuros Eu estou falando De algo Para vocês Que eu tenho Experimentado O que é Essa luta Eu graças a Deus Eu não tenho Macas na minha vida Do meu passado E eu louvo a Deus Pela vida do meu pai E da minha mãe Que cumpriram O papel de pai e mãe Como cerca De proteção Na minha vida Eu não olho Para trás E vejo macas Mas os períodos De dor E de dificuldade E as lutas Que nós enfrentamos São momentos Onde o Diabo Consegue encontrar Fragilidades Na nossa alma E tenta nos aprisionar Eu sei Que eu estou falando Para algumas pessoas Aqui nessa noite E você sabe Que Deus está falando Contigo E eu vou descrever Nessa noite Uma situação Que muitos de vocês Têm vivido Quando você se levanta Pela manhã E parece que você Está num quarto Tão escuro Tão sem saída Que se você Não tiver força Para se levantar Trocar de roupa Tomar um banho Você fala assim Eu nunca mais Consegui sair dessa cama Eu sei que tem pessoas Aqui que tem pensado Nesses dias Se eu não conseguir Me levantar hoje A luta é tão intensa Que eu acho Que é capaz De eu ficar em depressão Dentro desse quarto E não sair mais daqui São recâmaras da alma São lugares escuros É por isso Que o salmista Fala ainda Que eu ande Pelo vale Da sombra da morte Esse vale Da sombra da morte É esse lugar De angústia É esse lugar De solidão É esse lugar Onde você parece Que não tem saída Que você está sozinho Que Deus não está te vendo E que você não tem Forças para sair dali O Espírito Santo Está falando com você Nessa noite Meu irmão Sabe por quê? Porque quando Jesus Morreu na cruz Naquele momento Ele nos libertou Desse cativeiro Inclusive da alma Porque ele experimentou Esse processo De solidão Ele experimentou Esse processo De distanciamento Ao ponto de falar Onde está Deus Nessa situação Da minha vida E ele experimentou Isso por uma única Causa Porque ele veio Produzir liberdade Aos cativos Ele veio fazer isso Para que nós Não ficássemos Mais aprisionados Nesses locais Sabe quando O Espírito Santo De Deus Habita em você E se comunica Com o teu Espírito Você tem condições De olhar para esse lugar De sair de si mesmo E falar assim Opa o que está acontecendo aqui? Eu escolho Não ficar nesse lugar Deus nos deu Autoridade Para renunciar A esse lugar De depressão E de derrota Sair e falar assim Eu renuncio Isso na minha vida E sabe Não quer dizer Dizer que no dia seguinte O teu problema resolveu Não quer dizer Que a tarde Você está se sentindo bem Mas você consegue Guerrear com essa situação E colocar sua alma No lugar de quietude E é nesse momento Que o bunker Que o quarto Que o secreto É fundamental Porque daí você entra Na presença de Deus E a palavra de Deus Vai te enchendo E você vai entendendo Quem você é em Deus E você vai entendendo Que pelo Espírito Aquele que é Espírito Discerne as coisas do Espírito E pelo Espírito Ninguém é discernido Por isso que o homem espiritual Olha aqui para mim Quando eu falo Homem espiritual Sou eu e sou você Você é Ainda que o diabo Tente falar Você é carnal Você está em pecado O que você está fazendo Você está colhendo Problemas da sua vida Não Você é um ser espiritual Que habita num corpo terreno Mas você é espiritual E se você não começar A guerrear com a tua alma Para enxergar a realidade Da tua vida Pelo Espírito Satanás vai continuar Te vencendo Nesses pensamentos Mas quando você olha Pelo aspecto espiritual Ele já não consegue Mais te prender Porque no Espírito Nós somos livres No Espírito A realidade A nossa volta Não nos prende No Espírito O nosso passado Não nos condena Você está entendendo O que eu estou te falando? Sabe quando você Se levantar pela manhã Na segunda-feira E estiver diante Dos teus desafios Diante dos teus problemas E essa intimidação Vier dentro do teu peito A angústia E essa vontade De não levantar da cama Você vai se levantar E fala assim Ainda que eu esteja Sentindo isso Pelo Espírito Eu renuncio A esse sentimento Porque eu não me movo Pelo que eu sinto Mas eu me movo Pelo que eu creio E como um homem espiritual Eu me levanto E declaro a falência E declaro a derrota De todo ataque Do diabo Na minha alma Eu saio Desse quarto escuro Eu saio Desse lugar De opressão Só quem experimenta isso Pode anunciar isso Como verdade Eu vou te dizer uma coisa Você está passando isso Porque o dia que você For falar para alguém O que é ser liberto De um cativeiro Você vai falar Eu já estive nesse lugar Mas eu saí Deus não te chamou Para morrer nesse lugar Deus te chamou Para ter um testemunho Desse lugar Deus te chamou Para ter misericórdia E só tem misericórdia Quem pode se colocar No lugar do outro E só pode colocar No lugar do outro Aquele que teve a oportunidade De entender a dor do outro Deus nos chamou Para pregoar O ano aceitável Do Senhor O dia da vingança Do nosso Deus E a consolar A todos os tristes A vingança de Deus Ela é manifesta Aqueles que necessitam De consolo E aos que praticam justiça Quando nós praticamos justiça Deus estabelece Vingança e juízo Entenda algo Deus não nos chamou Para manifestar vingança E nem para manifestar juízo Deus nos chamou Para manifestar justiça Por isso o reino de Deus É constituído de justiça Gozo e paz Quando nós manifestamos justiça Deus estabelece vingança Deus advoga As nossas causas Deus faz O nosso juízo Agora deixa eu te perguntar Uma coisa Que há uma grande ignorância Na igreja Nos dias atuais Você sabe o que é justiça? Você sabe o que é justificação? Sabe quando Deus Estava me explicando isso Nesses dias de De bunker De secreto De angústia Quando eu começava A conversar com Ele Falei Senhor o seu reino É um reino de justiça Promove justiça Sobre a minha vida Então eu ouvi O Espírito Santo Falar Você quer entender O que é justiça No reino? Quando te baterem Numa face E você clamar Por mim Por justiça Sabe o que eu vou Te responder? Dá outra face Quando arrancarem De você a capa E você clamar E falar assim Pai Arrancaram de mim A capa Eu quero justiça Sabe o que eu vou Te responder? Entrega a túnica Também Porque o padrão De justiça No reino de Deus É a perda Só promove justiça Quem tem disposição A perder O reino de Deus É totalmente diferente Do parâmetro E dos padrões Desse mundo A justiça Desse mundo É olho por olho Dente por dente No reino é o seguinte Você quer tomar de mim Eu já estou morto Você quer arrancar Estou Está entregue A diferença No reino de Deus É que tem que haver Em nós A disposição De perder Pelo outro Sabe por quê? Porque Cristo Só conseguiu Manifestar o reino Porque ele cumpriu O que eram Os atributos do reino Justiça, gozo e paz Ele perdeu Ele abri mão Da sua glória Se humilhou Tomou a forma Tomou a forma de homem Se despiu Da sua glória Ele só perdeu Por nós Então quando fala Que ele abriu Um novo e vivo Caminho para a presença Do pai Ele nos deixou Um padrão Qual é o padrão Do reino de Deus? Olha para quem está Do teu lado E fala Disposição Para perder Enquanto o mundo Enquanto o mundo Exalta O sucesso A qualquer custo O reino de Deus Promove Aqueles que tem a disposição De perder Por um propósito Cara Isso é uma Revolução No nosso entendimento De igreja De uma igreja Que viveu Nessa geração As teorias As teologias Da prosperidade E depois Vem um evangelho De reino Que reino de Deus É sinônimo Ah esse é carro De reino Isso é casa De reino Reino é perda Meu irmão Vai a vida inteira Perder? Não É a disposição Para a perda Porque quando nós Temos a disposição Da perda O nosso pai Promove as nossas Vitórias A gente vive Dias hoje Onde as pessoas Querem se promover Pela força Do seu braço É uma coisa Angustiante Ver uma pessoa Falando assim Aí dá para eu Pregar na tua igreja É uma coisa Angustiante Ver a pessoa Ter necessidade De aparecer De se promover Marketing Deve ter já Agência de marketing Gospel Especialista Em promover Seus Os homens de Deus No Youtube Nas redes sociais Eu vou te falar Uma coisa meu irmão Se o céu Não te promover Você vai querer Promoção da terra? Hoje Diante das palavras Proféticas Que eu estava recebendo Eu quero compartilhar Só uma com você Que mexeu E entrou lá dentro De mim Porque a maior dor Que eu sinto Nos dias da minha Dificuldade É quando eu não Consigo honrar Meus compromissos E a sensação Que eu tenho É que eu estou Falhando com as pessoas E que eu estou Construindo uma Má reputação Isso é uma coisa Muito pessoal Mas como eu estou morto Eu não tenho problema De abrir as coisas Pessoais E nessa palavra Que eu estava Na mesa desse restaurante O Judá Bertelli Falou para mim assim Eu não vou nem falar O Judá Bertelli O Senhor falou Para mim assim Meu filho Quem tem moral No céu Não busca reputação Na terra Tem muitas pessoas A face da terra Com uma boa reputação Pagam suas contas Em dia Porque o dinheiro Que elas recebem É fruto do roubo E da corrupção Então o sistema Da reputação Desse mundo É um sistema falido O que importa É aquilo que o céu Pensa a teu respeito Eu não sei O que você tem enfrentado E nem o que você Tem ouvido de pessoas Eu quero te dizer uma coisa Esquece o que as pessoas falam Porque as mesmas pessoas Que falam de você Foram as pessoas Também que chamaram Jesus de endemoniado Falavam que ele expulsava Os demônios Por Beuzebú Se chamaram O filho de Deus Não tiveram discernimento Para reconhecer Que ele era Deus Você acha que vão conseguir Identificar o que você Carrega dentro de você? Então eu quero te dizer Uma coisa A nossa vida A nossa vida Ela se move Por um propósito Que é realizar O propósito Do céu Na terra E quando nós entendemos O que é manifestar O propósito No céu Na terra Nós nos preocupamos Somente com uma coisa Agradar o coração De Deus Se você tiver Por que antes Ministérios implantados Funcionando E sabe por que Que Deus vai nos levantar Como referencial Nessa nação? Porque essa igreja Não vai ser promovida Pelo nome de uma pessoa Mas de um presbitério Completo Todas as vezes Que eu saio Para ministrar Que eu vou nas nações Eu não vou promover No meu nome Eu falo assim Olha irmãos Eu estou chegando aqui Como aconteceu na África Mas o que vocês precisam É de um cuidado pastoral E eu vou falar para você Tem uma pessoa Que eu conheço Que precisa vir ministrar Com um pastor Aqui Ela se chama Zelinda Vocês precisam Entender e fluir No profético Nós temos na nossa igreja Uma escola Uma equipe profética Nós temos a profeta Suzana Nós temos a profeta Camila Que podem vir aqui Ensinar vocês Eu não carrego tudo em mim Nós somos parte de um corpo E quando nós entendemos isso Ninguém fica acima de ninguém Então essa é a igreja Que Deus sonhou Onde nós promovemos o corpo Onde nós estabelecemos Os fundamentos Através dos cinco ministérios Onde nós reconhecemos Aquilo que está na vida De cada pessoa E é por isso Que você precisa entender O que você carrega Dentro de você Isaías 61 Que eu não vou conseguir Terminar nessa noite Você precisava ler E estudar isso Porque Isaías 61 Mostra para mim E para você Eu preciso te falar Uma coisa Cara Eu te chamei como profeta As nações Eu amo meu coração Eu amo meu coração Eu amo meu coração Que manifeste o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu Adoro a ele Eu abro meu coração Que manifeste o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Que manifeste o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Que manifeste o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Que manifeste o rei Jesus Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Declare Que manifeste o rei Jesus Ele está aqui Eu abro meu coração Eu abro meu coração Que manifeste o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Que manifeste o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração A ordenar a seca dos tristes E seão Que se lhe deis glória Ao invés de cinza Óleo de gozo Ao invés de tristeza Vestes de louvor Ao invés de espírito Angustiado Afim de que se chamem Árvores de justiça Plantações do Senhor Para que ele seja glorificado Eu quero te dizer uma coisa Quando você promove A justiça da perda Quando você tem disposição De abrir mão da sua vida Por um propósito É nesse momento Que Deus é glorificado Não existe outra maneira De você glorificar a Deus Meu irmão Quando a palavra de Deus Que nós somos chamados Como cavalhos de justiça Essa raiz Tão profunda Inconsolidada nele Que nós temos disposição De perder Para que ele seja glorificado É isso que Deus Está promovendo Nesses dias Sabe quando vem Esses chacoalhões Sobre a nação É um momento De amadurecimento Da igreja E como nós somos Uma igreja profética E apostólica Isso é um tempo especial Para a tua vida E para a minha vida Olha para quem Está do teu lado E fala assim A tempestade vai passar Mas o mais importante É o que ela vai produzir Dentro de você É o que ela vai produzir Dentro de você E edificarão os lugares Antigamente assolados Restaurarão os anteriormente Destruídos Renovarão as cidades Assoladas Destruídas de geração Em geração O chamado da igreja Não é só um chamado Congregacional A visão de Deus Para a igreja É uma visão mundial A visão de Deus Para a igreja É uma visão de nações O chamado de Deus Para a minha vida E para a tua vida É para discipular nações Os mestres Dessa casa Marcos Leis Estude inglês e espanhol O nosso chamado É para discipular nações Não foi por acaso Que Deus nos deu Uma escola de idiomas Aqui dentro Você que está Dentro de uma igreja Com uma visão mundial Uma igreja Que é apostólica E profética Que ainda não começou A estudar nenhuma língua É porque você não Crê no chamado de Deus Nem para essa igreja Nem para a tua vida E eu vou te falar isso Com muita convicção Porque há anos atrás Para quem não sabe Dessa história Nós recebemos Na nossa casa Um apóstolo Chamado Basílio Patinho Que mora nos Estados Unidos E eu estava no carro A noite com ele Ele não ia pregar Naquela noite E ele falou assim Me leva para jogar uma bola Eu falei Te levo E eu presenteei ele Com um manto tricolor Dei uma camisa do São Paulo E ele me deu Uma camisa do River Plate E fomos lá Eu com a camisa do River Plate E ele com a do São Paulo Jogar um futebol E no caminho E no caminho Para o campo de futebol Dentro do carro A gente falando De time de futebol Ele fez Eu estou com o Judá Bertelli Na cabeça Ele fez igual O Judá Bertelli Ele olhou para mim E fez assim E parou E falou assim Deus está te mostrando algo Você é um Um apóstolo de nações Você vai pregar em muitos lugares Em muitas nações do mundo Você vai discipular as nações E quando ele me falou isso Eu falei para ele assim Com uma cara bem Bem espiritual Assim Amém apóstolo Eu já ouvi isso antes Ele falou assim para mim Ah é verdade? Você fala inglês? Eu falei não Ele falou assim Você fala espanhol? Eu falei não Você fala alguma outra língua? Eu falei não Ele falou assim Então você não crê em nada Que foi profetizado Sobre a sua vida Se você cresse Na palavra profética Você caminharia Em direção a ela Ele me falou isso Eu me lembro Como se fosse hoje Não sei que dia da semana era Se era terça Se era quarta Eu sei que no dia seguinte Eu estava matriculado No inglês e no espanhol Eu me formei no espanhol Fiz três anos de espanhol Parei no nível avançado Do inglês Tive a oportunidade de passar Esses dias eu estava contando Com a Alain Quando a gente estava indo para a África Quantas nações Deus já me levou Para pregar o Evangelho Já tive a oportunidade De estar ministrando Em Dubai Num jantar E ver dez muçulmanos Se renderem a Jesus E eu tive que pregar em inglês E você sabe que Eu não estou falando isso Para me envaidecer Não Eu só estou te falando isso O seguinte Porque no dia Que eu estava ganhando lá Muçulmano para Jesus Pregando em inglês Eu fiquei tão emocionado De ver aquilo Que eu comecei a chorar E no meio daquela emoção Eu fui abraçar Aquela mulher com burca Que eu só via o olhinho dela Porque eu via o olhinho Sair na lágrima Não via mais nada E eu fui até ela abraçar Fechou o tempo Em cima de mim Porque as mulheres Não podem ser tocadas No mundo árabe E eu fui abraçar ela E fechou o tempo Daí foram lá explicar Olha não Ele está assim Ele é brasileiro Ele está feliz Senão eu acho que iam cortar Minha cabeça Mas naquele dia Eu ouvi o Espírito Santo Falando assim Obrigado por ter obedecido A minha voz Sabe tem coisas Que Deus nos fala Que a gente não acredita Sabe por que Essa cidade hoje Está sendo reconhecida Por todas as igrejas Como terra de adoradores Porque um dia Um louco Chamado apóstolo Ele resolveu acreditar Que essa cidade Se chamaria terra de adoradores E por dez anos Caminhou como um louco Falando tal Até a terra de adoradores Até que um dia Deus começa a falar isso Para outras pessoas E as pessoas começam A nos ligar Olha posso Posso falar de terra de adoradores Pode Isso ainda é algo nosso Isso é algo para a cidade Mas nós sustentamos Uma palavra profética Por dez anos Porque nós acreditávamos Numa palavra profética Quantas palavras proféticas Você já recebeu Na sua vida Que você não deu crédito Quantas vezes Alguém está liberando Uma palavra profética As pessoas vão Indo embora da igreja Quantas vezes Deus está falando Para você Você não toma nota Você não grava Você esquece Isso é desprezar Algo que Deus tem Para mim E para a tua vida Retomando O que eu estava falando Se Deus tem Para as nossas vidas Como igreja E eu queria falar Principalmente Para aqueles Que já são ministros Nessa casa Um chamado Às nações E você ainda Não teve A disposição De estudar Qualquer outra língua Você não crê No chamado Que está sobre Essa igreja Ou para ser Mais educado E você não ficar Chateado comigo Você não se atentou Ainda a isso Meu irmão Você tem a possibilidade De se matricular Amanhã Na excelência Porque Deus Vai nos levar A discipular As nações E você Só vai Ficar de fora Se você Não se preparar Para isso Amém Tios Seus descendentes No meio Dos povos Todos Quantos Os virem Os conhecerão Como descendência Bendita No Senhor Tem gente Que se enfia Presta atenção Nisso Eu já vou Encerrar Tem gente Que se enfia Eu escrevi Porque foi O que Deus Me falou E quando Deus Me fala Eu não quero Mudar as palavras Tem gente Que se enfia Num projeto Pessoal E egoísta Com a desculpa Que vai proporcionar Segurança Para a sua família A única garantia Que você pode dar Que percorra As gerações Da sua linhagem Só pode ser obtida Através de uma vida De fidelidade E lealdade Ao Senhor Não tem Faculdade Nesse mundo Não tem emprego Não tem posição Hierárquica Não tem quantidade De recursos Financeiros Não tem ouro Não tem prata Não tem dólar Não tem euro Não tem real Não tem dinheiro Nesse mundo Que possa proporcionar Segurança Para as suas gerações Não existe Você pode ler Qualquer revista Leia a revista Forbes Leia a revista Exame Leia a revista Que fala sobre Sucessão de pais E filhos E empresas Geracionais Vejam Veja a história E comece a perceber Em famílias Que não se deixa Um legado De vida com Deus O que acontece Ao longo da história Sabe Eu vejo isso Como desculpa De muitos homens Que eu conheço De amigos De empresários Que falam assim Não eu estou Trabalhando Estou ralando Para construir uma situação Para deixar uma situação Melhor para os meus filhos E para a minha esposa E muitos desses homens Ao longo dessa construção Acabam perdendo Suas famílias Não prive seus filhos Dos problemas Deixe eles enfrentarem Os problemas com você Você pode passar Pelos problemas Como a Zelinda Disse na hora Das ofertas Sem construir Na vida dos seus filhos Uma mentalidade De miséria Mas não precisa privar Um dia Eu lembro Que eu ministrei Uma palavra Num retiro de homens Que eu trouxe Uma pesquisa De tudo o que produz Na vida de um filho Os erros dos pais Quando um pai Quando um filho Vê um pai enfiado Nas drogas Quando um filho Vê um pai Batendo na mãe Quando um filho Vê um pai Passar por situação De divórcio Tudo isso Vai produzindo Uma série de coisas Agora O mais interessante Daquela pesquisa É que todos os filhos Que viram Que viram seus pais Passarem por situações De crises financeiras Na sua vida Mas seus pais Conseguiram Preservar o ambiente Familiar Seus filhos Não sofreram Consequência Nenhuma Nas suas emoções E se tornaram E se tornaram Mais fortes Porque sua filha Não conseguiu Ter a roupa Do balé Para ir na apresentação Deus é tão duro Deus é tão frio Que você começa A falar com ele Meio chorando E você conta Toda a história Meu irmão Deus é espírito Deus não é alma A tua alma Que está gritando Não é do teu filho É do teu filho Você pode explicar Para ele De várias maneiras Entre elas Você fala assim Filha Dança aqui em casa Para o papai Que lá Ninguém vai prestar atenção Aqui eu consigo te ver De perto Vou te filmar Cara Criança Tudo está valendo A gente Que faz drama Em cima das coisas Não precisa Poupar os filhos Dos problemas Deixa eles enfrentarem Os problemas Junto com vocês Deixa eles enfrentarem Junto conosco Porque a gente vai Produzir uma geração De verdadeiros Cascas grossas Espirituais É tão tremendo Como Deus restaura Uma pessoa Da noite para o dia Quando eu conheci O Azaf Ele estava vivendo Uma situação Bastante delicada Na vida dele pessoal Estava totalmente Afastado de Deus Fazendo tudo Que não presta E eu sentei Com ele numa mesa E Deus me deu Uma visão Do Azaf Completamente restaurado Eu vi o Azaf Ministrando Para muitas pessoas E quando Deus Me mostrou aquilo Eu falei para ele Azaf Eu tenho a disposição De cuidar da tua vida Eu vou te levar Lá para a minha casa Ele olhou Com o leão Arregalado assim O senhor me leva? Ele fala assim O senhor me leva? Léo tem só uma coisa Que eu vou te falar Você me corrija Se não foi isso Que eu te falei Eu tenho um filho De 12 anos E tenho uma filha De 9 anos Se você não se comportar Ou não fizer Uma coisa Que eu te falar Para fazer Você some E você vaza Da minha casa Na mesma hora Você vai ter que Entrar na linha Você tem duas semanas Para ter sua vida Transformada Se você tiver disposto Eu caminho como teu pai Para o resto dos teus dias Ele falou eu quero O Asaf passou duas semanas Em casa E toda a história Que esse menino Possa ter passado De dificuldade na vida dele Não foi impedimento Para que a vida dele Fosse restaurada Em duas semanas Eu sei o que eu estou falando O que eu quero te dizer É o seguinte Não tem dor Na sua vida Não tem problema Do teu passado Que seja capaz De impedir O propósito de Deus Se cumprir na tua vida Precisa haver Em você Uma disposição De romper Com uma vida Medíocre Tem que haver Em você Uma disposição De falar Eu não aceito Mais essa vida De nhenhenhé espiritual Eu não aceito Mais caminhar Nessa vida De um dia Estar em santidade E no outro dia Estou no pecado Um dia eu tenho Força Outro dia Estou fraco Você tem que Romper com isso Eu estou falando Para vocês Eu creio Que nós somos Chamados Como igreja Ministério Específico Aqui Para discipular Nações E você Faz parte Disso A tua dor Os processos Que você tem Passado Na tua vida Fazem parte De uma história Que vai ser contada Ainda a muitas Pessoas Muitas pessoas Serão restauradas Através da história Da sua vida Então para De chorar Enxuga a lágrima Levanta E fala assim Eu tenho Um propósito A cumprir Na minha vida Entenda isso A única segurança Que você pode Transmitir Para os teus Filhos É não Se ausentar Da presença De Deus Por nenhum Dia da sua vida A dificuldade Financeira As angústias Que você passa Isso não são problemas Todas elas Nós vamos vencer Olha de novo Para quem está Do teu lado E fala assim A gente vai vencer A gente vai passar Mas o importante É como Deus Está construindo O que Deus Está construindo Não é a hora Tem gente Ai que bom Então é amanhã Que vai passar Para de ficar ansioso Descansa E quem está te falando É alguém que está Também no meio Do barquinho O vento está soprando Mas tem hora Que a gente tem Que descansar E confiar nele Vai passar E o mais importante Do que passar É o que ele construiu Nesse período O nível de aliança Que Deus está promovendo Entre nós Nesse período Seria impossível Ser produzido Num mar calminho Na calmaria Seria impossível O nível de aliança Que ele tem produzido Entre os ministros Dessa casa Ser gerado Em festinha Mas tem gente Que acha que unidade É isso É se enfiar Um na casa do outro Não meu irmão Unidade É quando a gente Compra a briga Um do outro Unidade é quando A gente entende Que a gente está Caminhando em direção Ao mesmo propósito Existe uma aliança Entre nós Existe uma guerra Que nós estamos Guerreando juntos Existe uma guerra Onde eu e você Estamos na mesma Linha de batalha E ninguém vai passar E ninguém vai passar Porque a gente está De mão dada Vamos permanecer firme Se um estiver caindo A gente levanta E todo mundo Vai chegar Do outro lado Da margem Deus é a garantia De uma colheita De geração Em geração Não é o quanto Você pode conquistar Na força do teu braço Desencana disso Perdi o emprego Apóstolo Não tem problema Emprego não dá Segurança para ninguém Quem dá segurança Para alguém É o Senhor Jesus É o Jeová Jirê É o Deus provedor De todas as coisas Aleluia Emprego não dá Emprego não dá